Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal da Leimão Vlogs Pra quem não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like Comecei esse vídeo de um jeito diferente, galerinha Porque essa trollagem já foi feita Só que aconteceu um problema na minha edição Eu acabei perdendo a primeira parte desse vídeo Onde eu fui lá buscar a bolsa com a minha mãe A bolsa que vocês vão ver na trollagem Tava na minha GoPro Por falta de conhecimento meu, cara De mexer nela, entendeu? Eu comprei ela faz pouco tempo Eu acabei deletando os meus vídeos Mas, não interrompeu em nada A única coisa que deu foi um desfalque Que a câmera ficava bem aqui no cantinho da parede Atrás de um ventilador Ela não vai estar Vocês vão ver uma diferença no vídeo Mas, fora isso, cara Ficou bom E vocês vão gostar também Então vai deixando um like, se inscreva E aperta o sininho Pra receber nossas notificações Tamo junto Valeu é nóis E fui! Ah, que saco, velho Merda Nada não, velho Só tô cansado, velho Só tô cansado, velho Mariaçado Tô cansado de isso já Merda Que merda A gente faz, faz Pra tentar agradar E nada agrada você, velho Tá doido? Doido por quê, Jami? Só tô falando a realidade, cara Eu... Saco, mano Saco, mano Que merda Tô cansado já disso, velho O que que aconteceu? Não tá dando Amor Vem aqui Porra, a gente tenta te agradar, velho Só que parece que nada te agrada, mano Ai, meu Deus Agora eu não tô te entendendo Me explica o que que tá acontecendo Eu, hein Eu já tô cansado, Jami De toda vez a gente ficar discutindo essa discussão Eu já te falei, velho Que não tá dando, mano Não tá dando Que discussão? Direto Fica discutindo comigo Briga comigo Fica falando um monte de coisa comigo Entendeu? Hoje é o seu aniversário Eu sei que é meu aniversário Por isso Eu, hein Me chamou a atenção o dia inteiro Você brilhou comigo Mas você viu o que que eu fiz com você? Fez o quê? Nada Por isso que eu tô cansado, Jami Eu tô cansado Vou pegar minhas coisas e ir embora Você não vai embora, não Saco Não vai embora Que merda Não Você não vai Eu já falei, Jami Eu falei que se acontecesse isso de novo Ainda mais meu aniversário, cara Era por você ter me tratado bem, entendeu? Você ficou com ignorância comigo Que merda Eu vou pegar minhas coisas e vou embora dessa casa hoje Eu não aguento mais, Jami Não aguento Não aguento Amor, eu te espero Que te espero O quê? Te espera Te espera Você acha que eu tô brincando Eu não tô brincando, não Tô indo já, filha Eu, hein Não vai lugar nenhum Eu, hein Já falei com você Que eu não quero mais ficar nessa casa não, Jamil Eu não quero ficar Calma, senta aí Senta aí o quê? Senta Eu falei com você Jamil, deixa minha boca quieta aqui Eu já falei com você Não precisa de puxar, se vai rasgar minha boca Senta aqui Eu fui lá e conversei com a minha mãe Dá pra você sentar? Eu fui lá e conversei com a minha mãe E pedi uns conselhos a ela Eu falei Mãe, não dá, cara Não dá Já tô cansado disso, velho De a Miri me maltratando e tal E ela te maltratando e ela concordou? Concordou Porque ela vê, Jamil, você gritando comigo Eu grito Esses dias aí, cara Esses dias aí você fez o limpar a casa todinha sozinha Depois eu cheguei do trabalho, mano Mentira Entendeu? Fez o limpar E eu tô indo embora Tchau Tô indo embora Mentira Vou pegar só minhas roupas aqui Tchau Tchau, Jamil Eu tô indo embora Você não vai embora Calma Cara, namorada Dá muita gente até chorar, velho Você é louco, amor Eu não tô te tratando mal Você é louco Você tá me tratando mal, cara Não Sai Hoje é o seu aniversário Eu fiz tanta coisa por você E fez nada Você não vai Eu vou Tchau Tô indo Jamil, já tem um táxi me esperando ali fora E você vai pra onde? Pronto? Você não vai sair daqui Eu vou embora Não adianta você fechar a porta Eu pule a janela Amor Não Tchau Ele fez isso Eu não fiz nada com ele Tchau 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 Voltei, mas pode pegar o dinheiro pra pagar o táxi Não Deixa quieto Você tem que me dar uma explicação Você tem que me dar uma explicação Você pode ficar com tudo Eu só quero paz na minha vida Me dá uma explicação primeiro Me dá uma explicação primeiro Minha explicação eu te falei Você me trata muito mal, você me faz de cachorro Então fala o que eu faço Você me faz de cachorro Eu falei, estou indo embora Estou indo embora, só vim pagar o dinheiro do táxi Senta aqui comigo Ah velho, não dá 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 Rapaziada É isso aí Sai do banheiro correndo Cara, vou falar pra vocês É mais difícil do que a gente imagina Fazer uma trollagem dessa Foi uma trollagem que eu imaginei de última hora E a gente não sabe muito bem o que vai falar A gente não fica estudando Estudando e fazendo o roteiro pra poder gravar Entendeu Eu decidi de última hora Vou fazer uma trollagem Vou dar na minha mãe Conversei com ela como vocês viram Entendeu Ela acha que vai dar merda isso E realmente Pois é galerinha Vai rolar mais trollagens como essas Entendeu Pode ter certeza E é isso Pra quem gostou do vídeo Vai deixar um like Como eu falei Vamos bater 200 inscritos Nesse mês ainda Se Deus quiser Vamos bater 200 inscritos E tamo junto E é nóis Falou galerinha Tamo junto